Acho que o Benfica não é só, atenção, na dinâmica que tem em posse, ou seja, quando tem bola, não é só uma equipa de boa qualidade a ligar o jogo e os jogadores associarem-se de uma forma a criar dificuldades ao adversário, mas também quando joga de uma forma mais direta e que utiliza muito bem os avançados que tem, também é uma equipa perigosa. Nós temos que estar preparados para as duas situações, para esses dois momentos do jogo, haverá outros e existem outros que nós também preparámos, trabalhámos e que hámos a nós manter em campo aquilo que é esse ponto de jogo, que é essa estratégia, quando temos a bola e quando não a temos, porque não temos que esquecer que há uma bola e é preciso muito tempo correr de uma forma organizada, correr de uma forma organizada, com essa tal intensidade, agressividade e que faz parte daquilo que é a nossa base, para depois conseguir o melhor resultado possível e esse melhor resultado possível será a vitória. E o campeonato é uma prova de regularidade, são 34 jornadas, depois deste jogo tem mais de 27, penso eu, a fazer, por isso não nos adianta estar muitíssimo bem num jogo e nos outros jogos isso não acontecer. Eu acho que nesse sentido, agora, a estratégia faz parte, o plano de jogo faz parte daquilo que é o nosso trabalho durante a semana, esse passado recente não conta nada para o jogo da manhã e como eu dizia na primeira pergunta do Porto Canal, o jogo ganha a sua vida dependendo daquilo que nós fizermos nesse mesmo jogo, por isso trabalhar bem, prepararmos bem, temos a humildade suficiente para perceber que do outro lado está o campeonato nacional e tem jogadores de altíssimo nível, e nós também os temos, e queremos muito ganhar mais um jogo, mais uma batalha, para que no final esses jogos e essa importância seja visível naquilo que são os títulos conquistados, mas neste caso o campeonato nacional, aqui não há caso nenhum, houve um jogador que ficou de fora, eu manifestei-me daquela forma, depois entendi o que foi feito, porque no dia do jogo, como vocês sabem, a pressão desse mesmo jogo é grande e quando temos um atleta que, a importância do Pepe dentro e fora do campo, há sempre uma ou outra situação que não corre bem, é clarificada e aqui ninguém está contra ninguém, e o Pepe está em dúvida, não sabemos, vai ser até a hora do jogo, isto não é, volto a repetir, porque se estivesse apto, estava, se não estivesse apto e o departamento médio dissesse que não posso contar com ele, também o diria. Obrigado.